Música Responsáveis por manter a casa em ordem, os empregados domésticos costumam ser o braço direito de muitas pessoas que não tem tempo para se dedicar a organização e a limpeza do lar. A informalidade que regia essa relação trabalhista mudou, após a aprovação em 2015, da lei que regulamenta os direitos dos empregados domésticos, como férias, décimo terceiro, FGTS e seguro-desemprego. Mas, apesar da legislação estar em vigor há quatro anos, a norma ainda gera dúvidas para empregadores e funcionários. Nesta edição do Utilidade Pública, nós vamos abordar os direitos das empregadas domésticas. Quem vai esclarecer algumas dúvidas sobre o tema é o professor universitário e advogado trabalhista, doutor Augusto Martins. Doutor Augusto, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Estaremos aqui tentando solucionar as dúvidas da população e espero contribuir de alguma forma. Vamos aos questionamentos, então? Vamos, sim. Eu gostaria de saber se a doméstica teria que ter carteira assinada. No direito do trabalho, a carteira assinada é o reconhecimento de um vínculo de emprego. Evidente que se ela atua efetivamente como empregada doméstica, ela merece, sim, ela deve ter a carteira assinada. A Laís Moraes, ela perguntou pelas nossas redes sociais se é obrigatória a assinatura da carteira, no caso da empregada doméstica que trabalha duas vezes por semana. Laís, com a edição da lei das domésticas, há uma exigência prevista no artigo 1º da necessidade desse trabalho ser de 3 dias ou mais. Então, 2 dias na semana para a legislação não caracteriza como o emprego doméstico. A minha pergunta hoje é, por que a empregada doméstica sempre está ultrapassando a carga horária de trabalho? Não tem um horário específico, é um horário especificado para ela poder estar trabalhando todos os dias. E se está sendo pago, é esse horário que está ultrapassando. A carga horária permitida pela legislação para o trabalhador doméstico é igual a todo outro trabalhador brasileiro. Ou seja, a empregada doméstica deve trabalhar no máximo em uma jornada diária de 8 horas e o limite semanal fica em 44 horas. É possível, no entanto, desde que exista um acordo entre o empregado, e esse acordo deve ser escrito, entre o empregado e o empregador, um regime de compensação de jornada. Ou seja, o empregado trabalha mais em um dia para que ele possa folgar em outro dia, desde que efetivamente os limites da jornada semanal de 44 horas sejam obedecidos. Doutor Augusto, pode haver contratação por meio período? É possível que a empregada execute suas tarefas no que a gente chama de regime de tempo parcial. Esse regime parcial não pode ser superior a 25 horas semanais. Evidente que, ainda no regime parcial, a empregada doméstica pode realizar hora extra. E essa hora extra não pode ser superior a uma hora extra por dia, sob pena de descaracterização do regime de tempo parcial. Então, para ficar bem claro para a empregada doméstica, é possível sim que ela trabalhe no que a gente chama meio período. E esse meio período tem que limitar a sua jornada semanal a 25 horas. E mesmo assim tem que ter a carteira assinada, doutor, para meio período? Ainda assim é necessário que tenha a carteira assinada para a empregada doméstica. É bom lembrar que a carteira assinada apenas reconhece o vínculo. A forma de contratação no que se refere ao tempo de jornada vai ser delimitada no próprio contrato de emprego com a carteira assinada. Eu queria saber como é feito o controle de horário da empregada doméstica. Ele pode ser feito tanto de forma manual, que é mais fácil para o empregador, e também por meio eletrônico, onde existe a forma digital, a forma de cartão. Mas para facilitar até mesmo pelo empregador um controle simples, com horário de entrada e saída, bem como os horários de intervalo são suficientes para controlar a jornada da doméstica. A empregada doméstica tem direito a intervalo para descanso? A empregada doméstica tem direito ao seu intervalo para descanso, que a gente chama de intervalo intrajornada, intervalo de repouso e alimentação. Esse intervalo tem, se a empregada doméstica exerce suas atividades por jornada superior a 6 horas, é obrigatório que a concessão desse intervalo seja de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Caso o empregador necessite dessa empregada durante o seu intervalo, o período que ela não gozou de intervalo deverá ser indenizado como hora extra. O que é permitido no intervalo intrajornada ou intervalo de descanso, refeição e descanso da empregada, é a redução de 30 minutos desde que isso esteja previamente acordado por escrito entre a empregada e o empregador, de forma que ela saia mais cedo. Mas, evidentemente, essa redução não pode ser superior a 30 minutos. Ou seja, a empregada deve gozar de no mínimo 30 minutos de intervalo se isso for pactuado com o seu empregador. O que o empregador tem que pagar a mais, a empregada doméstica, além de salário, é claro? É evidente que a empregada doméstica, equiparada com todos os outros trabalhadores do país, ela tem direito ao 13º salário, ela tem direito às férias. Então, são contribuições salariais que a empregada doméstica vai receber, além do salário dela. Eu queria saber se a empregada doméstica é uma faz tudo, faxina, cozinha, babá. É importante termos a seguinte noção. Qual foi o contrato que ela efetivamente fez com o seu empregador? Porque, em verdade, no contrato de emprego, presumimos que todo trabalhador está disponível para executar as atividades que são correlatas à atividade dele. No nosso caso, a empregada doméstica, se ficar pactuada, que ela exercerá as atividades do cuidado com o lar, na realização dos alimentos para casa, nos cuidados com os filhos, e se tiver previamente estabelecido em contrato, certamente que ela assumirá essa condição de faz tudo. No entanto, se ficar pactuado no contrato que as atividades de doméstica dela estarão limitadas a algumas das atividades, certamente ela terá direito a um pedido de desvio funcional ou um plus salarial pelo exercício dessas atividades que não foram contratadas. Em relação ao acúmulo de função, de fato, a situação é um pouco nebulosa. E por que nebulosa? Porque, de fato, um empregado doméstico, ele está lidando com diversos afazeres dentro da sua residência. E isso fica dificilmente caracterizado por uma norma legal. O que significa dizer isso? Que é difícil para a norma das domésticas estabelecer quais são as atividades que ela deveria ou não realizar. Então é importante que tanto a empregada doméstica quanto o empregador doméstico tenham, de alguma forma, isso estabelecido para que não criem segurança jurídica nem para a empregada doméstica e nem para o empregador doméstico. As refeições devem ser oferecidas pelo empregador? O empregador, na verdade, ele não tem a obrigatoriedade de dar alimentação. Se o empregador tiver o interesse em conceder os alimentos para que a empregada possa fazer o seu almoço, isso pode acontecer. Se o empregador tem o interesse em entregar um ticket de alimentação para a empregada, isso também pode. Por outro lado, se o empregador resolver entregar, ou seja, fornecer o alimento para o empregado, é importante que o empregador tenha em mente que essa alimentação tem que ser equilibrada e nutritiva, sob pena então de ser penalizado por não entregar uma alimentação adequada. Se o empregado doméstico trabalhar à noite, ele tem que receber mais por isso? Quanto? A primeira coisa que temos que compreender é que a noite não significa trabalho noturno para a lei. A lei classifica o trabalho à noite ou noturno apenas o trabalho executado das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. dia, aquela empregada doméstica que efetivamente estiver trabalhando neste período, receberá um adicional de 20% sobre o valor da hora normal dela. Se ela recebe por hora R$10,00, neste período que ela vai estar trabalhando no horário noturno de 22 a 5, o valor da hora de trabalho dela não será mais de R$10,00, porque com um adicional de 20%, ela receberá então R$12,00 por hora trabalhada. A empregada doméstica pode dormir no local de trabalho? Não há qualquer impedimento para que a empregada doméstica durma no seu local de trabalho. Evidente que ao dormir no seu local de trabalho, o empregador não pode exigir o trabalho dela fora dos horários contratados. E assim fazendo, deve ser condenada ao pagamento de horas extras. Qual o valor da hora extra? O adicional de hora extra para o doméstico é regulado tal como os demais empregados do nosso país. Então, ela recebe o adicional de 50%. Por exemplo, se a hora da doméstica vale R$10,00, ao exercer o trabalho em horas extras, essa hora extra terá o valor de R$15,00. Quem paga o salário da empregada doméstica quando ela está de licença maternidade? A empregada doméstica que ficou grávida e necessita ser afastada do seu trabalho e gozar da licença maternidade, terá o seu salário, na verdade, um benefício pago pelo INSS, tal como todo trabalhador brasileiro. Por que quando a empregada doméstica está grávida ela não pode ser demitida? A empregada doméstica que descobriu que estava grávida não pode ser dispensada pelo seu empregador. Ela deve ter a sua gestação com o seu contrato de emprego preservado, gozar da sua licença maternidade e ainda ela tem uma garantia provisória no emprego, ou seja, ela não pode ser dispensada nos cinco meses após o parto. E o objetivo principal aqui, a lei está protegendo o filho dessa empregada. A preocupação da legislação é com esse novo ser que agora integra o nosso mundo. Então, por essa razão, a legislação criou essa proteção especial ao emprego da doméstica. No caso de acidente de trabalho, como que fica a situação da empregada doméstica que tem a carteira assinada e da que não tem? O importante do acidente de trabalho é que esse afastamento seja superior aos 15 dias. Ou seja, se a empregada doméstica se acidentou e ficou e necessitou se ausentar do trabalho por mais de 15 dias, ela deve procurar o INSS para buscar o seu benefício de auxílio-acidente. A partir do momento que ela consegue o benefício, o INSS pagará os valores referentes a esse benefício até a sua reabilitação. E ao retornar ao seu emprego, essa empregada doméstica terá a garantia provisória de permanecer no emprego sem a sua dispensa durante um ano. No entanto, para aquela empregada doméstica que esteja trabalhando em uma residência com os requisitos da relação de emprego do doméstico, ela terá uma dificuldade maior em receber o auxílio, certamente porque o INSS não terá como reconhecido um vínculo de emprego. Nessa situação, é importante que a empregada doméstica comunique o seu empregador da necessidade da assinatura da carteira de trabalho e ou então busque os seus direitos na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo e tentar o benefício no INSS. Caso contrário, pedir a condenação do seu empregador a fazer o pagamento de uma indenização substitutiva do período que ela ficou afastada. Ou seja, doutor, é importante que a empregada doméstica sempre busque o reconhecimento do vínculo, ou seja, trabalhar com a carteira assinada para a melhor segurança dela. A carteira de trabalho de todo brasileiro é um documento indispensável para caracterizar a relação de emprego. Então é importante para tanto o empregador quanto a empregada doméstica que regularizem essa situação e formem e assinem a carteira de trabalho. Justamente para que evitem uma insegurança jurídica, ou seja, evitem que no futuro alguma das partes vá ao Poder Judiciário Trabalhista questionar aquela relação de trabalho que ali se firmou. A empregada doméstica tem direito ao Vale Transporte? A empregada doméstica tem direito sim ao Vale Transporte ou o cartão do transporte. Agora é importante lembrar para a empregada doméstica que se o empregador quiser, ele pode descontar o percentual de 6% relacionado a esse benefício. Ok, doutor Augusto. Muito obrigada pela participação do senhor conosco aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço. Me coloco sempre à disposição e espero ter contribuído e ajudado a população a sanar suas dúvidas. Com certeza ajudou muito. Obrigada também a você pela companhia e continue acompanhando a programação da TV Assembleia, o seu canal cidadão.